Nunca podia imaginar, mas eu me apaixonei pelo mercado imobiliário, especialmente na IAD, que me dá uma liberdade muito grande. Um dos grandes motivos pelos quais eu acho que eu gosto tanto de trabalhar no mercado imobiliário é justamente por ser uma coisa que envolve tantas emoções. Comprar uma casa, possivelmente, será a compra mais importante da vida de uma pessoa. É um momento cheio de emoções e é muito gratificante fazer parte disso, estar presente nesse momento e ajudar a pessoa. Eu já tive uma outra experiência no mercado imobiliário, não muito longa, mas tive uma outra experiência, mas eu me encontrei na IAD. Eu gosto muito da liberdade que a IAD me dá. Quem tem alguma disciplina, valoriza ser o gestor do seu próprio tempo e da sua energia, a IAD é um modelo perfeito.